Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estou mais um dia, sob o olhar vigilante do vigia. Esqueci a letra da música, foda-se. Em resumo, estamos aqui mais um dia, tentando superar o trauma que foi venpara na minha vida. Mais uma vez, esperando que os céus abençoem a minha mente e o Weakley, para que eu esqueça o trauma de Venpara, temos aqui Light Zone. Bora lá, gente. Mano, será que eu lembro o nome de todo mundo? Jerry? Monday. Aqui não tem como eu esquecer, não. Aqui não tem como eu esquecer, não, gente. Aqui não tem. Aqui não tem como eu esquecer. Mais um começo promissor de música até agora, tá? Só um. Ok. A música é boa. Sim. Sim. A música é boa. Mano, a zoa. Meu Deus. Ela é a líder do... Não, não é surdinho. Ah, esqueci o nome. Esqueci o nome. Pera, 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 pera. Mano, não. Eu sou chato. Eu sou chato. É surdinho mesmo. É surdinho mesmo. Meu cérebro tava me sacanhando. Cara, tô adorando a zoa aqui, tá? A J-Ri tá maravilhosa. A J-Ri o quê? A J-Ri. A J-Ri tá maravilhosa, Laura. Calma, antes da ponte chegar Já quero falar sobre Isso tudo no geral, tá? Ai, moreno Fim para, faz tanto tempo Você ainda fica incomodado? Sim Sim Em nenhum momento É com as meninas em si, tá ligado? Meu problema é com as Decisões criativas Da gravadora Não julgo elas, inclusive De querer fazer um som Mais Adulto, tá ligado? Mais maduro Sair do Do padrão que foi After school, tá? Só que existem Formas de você fazer essa transição Ao longo do tempo Tá ligado? E mano Não precisa Fazer de uma hora pra outra, tá ligado? Esse choque Esse impacto Essa quebra Ainda mais se a música Não estiver bem Producida Se não for pensado O conceito Direitinho Vai ficar Dando a impressão De que é apenas Uma forçação Tá ligado? Alguns exemplos Que eu gosto muito De citar De Amadurecimento musical Extremamente bem feitos São o Twice E o Fromis Tá ligado? Eu nem vou citar aqui Isso no HD Porque Desde o começo Já dava essa impressão De evolução A longo prazo Principalmente E de amadurecimento Até porque o debut das meninas Já tem uma mensagem Muito forte E tudo mais Mas principalmente O Twice E o Fromis São grupos que Evoluíram musicalmente Muito bem E você conseguiu sentir Você conseguia sentir Essa transição Aos poucos Tá ligado? O negócio de Venpara É que foi muito Chocante E a música em si Não é boa Com todo respeito A quem é fã de Venpara A música em si Não é boa Aqui Aqui com o Lightson Eu consigo sentir A jovialidade das meninas Eu consigo sentir Aquele lado feliz Alegre Que a gente via No começo de carreira Do Weekly Mas ao mesmo tempo Eu consigo Ver cenas Inclusive como Esse print Que ele tá aqui Nesse momento de pausa É Que você consegue ver Um pouco mais de maturidade No visual delas No rosto delas É isso Que tem que ser feito Tá ligado? O Twice O Twice não chegou com O Twice não chegou com Can't Stop Me De uma hora pra outra Tá ligado? Não chegou com Set Me Free De uma hora pra outra O Twice começou com Fancy E aí Foi aos pouquinhos Foi aos pouquinhos Explorando um pouco mais Espero que vocês entendam isso Da melhor forma possível Tá? Da sensualidade delas Do lado mais Do lado mais Sasha Fierce Do que o lado Beyonce Tá ligado? Não foi tipo De uma hora pra outra Que nem aconteceu com o Weekly Aqui pra mim Aqui sim Me agrada muito É um conceito Que realmente combina Com elas Do lado mais Tchau. Pelo amor de Deus. Me diz. Pelo amor de Deus. Me diz que não foi só eu que peguei essa referência. Pelo amor de Deus. Me diz que não foi só eu que peguei essa referência. Quem sabe, sabe. Eu não vou dizer pra quem me vier. Mas eu vou dizer. Quer dizer, mas eu estou dizendo que quem sabe, sabe. E quem sabe vai mandar nos comentários aí. Beleza? Finalmente o que eu queria ver. Finalmente. Nós temos o que eu queria ver. Com o weekly. Depois de muito sofrimento. De muita tristeza. E pra quem vê os meus vídeos de compilado. Desses desafios de quiz que a gente faz. Eu e os meninos e tudo mais. Vocês sabem. Toda vez que aparece algo do weekly do passado. É uma dorzinha no meu coração. É uma dorzinha no meu coração. E não dói pouco. Dói muito. Tá ligado? Porque pra mim, honestamente. É muito potencial que foi desperdiçado. E que vai ser necessário muito esforço e muita dedicação pra conseguir recuperar o que o weekly poderia já ser hoje em 2024. Era um grupo que tinha muito potencial pra virar o meu grupo ultimate. Acima até mesmo do Dreamcat. Só que o impacto de coisas que aconteceram de 2022 pra cá. Meio que me quebraram totalmente psicologicamente falando. Tá ligado? Eu não vou ficar mentindo pra vocês. Eu não sou esse tipo de criador de conteúdo que passa a mão. Que passa pano e tudo mais. Que mente pra vocês. Por exemplo. Teve gente que veio falar. Em um desses vídeos recentes. Que ia se desinscrever do canal. Porque eu tenho ranço da arena grande. Eu tenho o direito de ter ranço da arena grande? Tá ligado? Da mesma forma que eu tenho certeza. Que alguém. Vai ter ranço. De alguma pessoa famosa. Aí que eu adoro. E eu não vou te julgar. Por ter ranço dessa pessoa famosa que eu gosto. Faz tudo. Tipo. Eu só vou te julgar. Se você estiver espalhando fake news por aí. Sobre essa pessoa. Tá ligado? Porque. Tipo. Notícias falsas em geral eu não gosto. Então. Eu tenho o meu direito de ter ranço da arena grande. Mas e também. Ao mesmo tempo. Isso não me proíbe. De ouvir músicas da arena grande. Obviamente. Eu não escuto. Na maior parte das vezes. Eu não escuto. Na voz da arena. Eu escuto covers. Das músicas da arena. Tipo. Tem um cover de Problem que eu amo. Tem um cover de. No Tears Left To Cry. Que eu amo pra caramba também. Tá ligado? Eu tenho o ranço da pessoa. A arena grande. Eu não tenho o ranço das músicas da arena. É diferente. Beleza? Mas é isso. Eu tenho o ranço da ICT. Como eu tenho o ranço de várias outras gravadoras de K-pop por aí. Mas isso não me impede. De tipo. Chegar aqui pros vídeos. De ouvir as músicas. E ter uma opinião sincera. Tá ligado? Mas é isso galera. Obrigado pela sua companhia nesse vídeo. Até a próxima. E eu fui. Tchau, tchau. Até a próxima.